Como que era o inglês da Olga antes de você entrar na Relojamento? Conta pra mim. Não tinha inglês. Pra começar, eu não tinha inglês. O inglês que nós, 60 mais... Eu, por exemplo, tinha aquele inglês da adolescência, de escola, good morning, good afternoon, cores pink, blue, brown, isso aí. Mais nada. Mais nada. As profetas foram tão lindas que eu tinha certeza que vocês estavam recomeçando. Não, eu tentei. Você lembra que na entrevista que eu fiz com você, que eu disse que eu entrei numa escola? Cheguei, fiz a minha matrícula, cheguei na escola, aí me deram postilha, me deram livro, tal, tal, tal. Tá. Sentei, acho que tinha uns 20 e poucos alunos. Eu era cinquentona, né? A meninada, tudo de 18, 14, 13, 12 anos, começou a conversar com a teacher. Eu falei, ixi, o que é isso? Conversando, ai, socorro. Ah, menina. Foi, acho que duas horas de aula. Não voltei mais. Duas horas? Tchau.